Olá amigo de Vitória, eu estou chegando daqui a pouco aí na sua cidade, queria convidar vocês para a assinatura do livro amanhã e também fazer aqui um breve parecer do que está acontecendo nesse momento. Eu acho que o voto do TRF4 mostrou que há partes do judiciário que são de fato independentes, capazes de julgar o óbvio, julgar baseado nos dados, nos fatos e a parte do judiciário que hoje vemos que não é independente. Então a parte que é independente é fundamental para a criação de um Estado de Direito de verdade. A parte que é dependente, a parte que é apadrinhada, a parte que é aparelhada, indicada por políticos e que estou falando aqui especificamente do STF, essa parte precisa ser revista, porque sem um judiciário independente é muito difícil você estabelecer um Estado de Direito. Então vemos que temos muita esperança que segmentos do judiciário é independente, são independentes, mas esse segmento do STF não é. Vemos que os juízes ali foram nomeados por diferentes presidentes, cada um defendendo facções de algumas certas oligarquias partidárias ou até mesmo personalísticas, no caso aí do ex-presidente Lula ou do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, etc. Até do Collor de Melo. Então temos aí um problema de nomeação para o STF. O STF deveria ser independente. A Carmel Lúcia acabou de colocar de novo uma revisão de uma decisão já tomada pelo STF, que era o julgamento em segunda instância. E isso é um grande problema, porque eles sabem do risco que é se por acaso procederem com a condenação do Lula, o risco que isso é para até alguns dos juízes do STF, sem falar nos demais políticos e grandes burocratas aí do nosso sistema. Então o sistema está fazendo muita pressão no STF para que o STF arranje uma saída para que Lula não seja encarcerado, ou que seja encarcerado, mas que não tenha um impacto detrimental aí nos demais braços do sistema. Isso é extremamente importante para que nós entendamos isso. O meu livro cobre esse problema, fala das oligarquias, ao menos ela nomeia, mas aqui estamos vendo elas em ação junto ao STF. Faço aqui esse alerta. De qualquer maneira, esse assunto não morreu aqui. Vamos ter mais sobre isso mais tarde. Muito obrigado aí por esse momento. Um abraço a todos.